E como ele já falou, meu nome é Paola, eu sou da Venezuela E sim, eu tenho 20 anos e eu moro já no Peru há 5 anos Eu vou te contar uma pequena parte da Bíblia com a qual eu me identifico muito Se você pudesse me acompanhar no livro de Esso, capítulo 17 Pra que não fique só nas minhas palavras, né? Porque eu acho que a Bíblia é um livro que é atual Ele foi escrito há muito tempo, porém continua se aplicando a nossas vidas É só no capítulo 17, verso 1, fala assim Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Si Andando de um lugar para outro, conforme a ordem do Senhor Acamparam em refrigir, mas lá não havia água pra beber Por essa razão, queixaram-se a Moisés e exigiram Dê-nos água pra beber E ele respondeu Por que se queixam a mim? Por que põem o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés Por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés exclamou ao Senhor O que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me Respondeu-lhe o Senhor Passe à frente do povo Leve com você algumas das autoridades de Israel Tenha na mão a vara com a qual você feriu o milho e vá adiante Eu estarei a sua espera no alto da rocha do monte Oren Bata na rocha e de ela sairá água para o povo beber Assim fez Moisés, à vista das autoridades de Israel E chamou aquele lugar, Massá e Meribah Porque ali os israelitas reclamaram E puseram ao Senhor à prova, dizendo O Senhor está entre nós ou não? E por que eu compartilho esse texto? Porque eu estava lendo recentemente Eu já tinha lido há um tempo Porém, foi agora que eu comecei a estudar um pouco mais essa parte E eu acho muito interessante Porque se aplica a vários tempos Ou a várias épocas das nossas vidas Quando eu estava na Venezuela Eu cresci numa família que era cristã A minha avó foi a primeira a se converter Depois meus pais E aí, quando eu nasci Eu já nasci num verso cristão Porém, para quem não sabe A Venezuela caiu numa ditadura Uma ditadura na qual não tem recurso Na qual não tem água, luz de forma constante Por exemplo, na casa da minha avó Que ela continua lá na Venezuela Somente tem água segunda, quarta e sexta E é em um horário específico pelo governo Então, eles têm que juntar a água Para eles conseguirem tomar banho Cozinhar, fazer a limpeza faixinha da casa Etc É uma coisa que, quando você está lá Você se acostuma Porque é normal para eles Você fala Ah, chegou o água Corre, corre Você deixa tudo e vai para pegar o água A luz é o mesmo Tem um horário estabelecido Não é que você acende, apaga Acende, apaga Assim como aqui Sino que tem um horário Que foi estabelecido pelo governo E não somente isso Mas também tem muito Rateio Rateio Eu às vezes pergunto para ele Porque eu esqueço a palavra Ou não conheço a palavra Então Tem muito rateio Enquanto a comida Tanto assim Que quando a gente estava lá Passamos por um tempo muito difícil Porque a minha família Ela veio de uma família bem acomodada A minha família Vivia num bairro Num bairro que era muito nobre Porém Quando a crise chegou Foi muito difícil para nós Porque nós que sempre tínhamos tudo O Senhor permitiu que fosse tirado E aí a gente ficou olhando um para o outro E agora? O que você faria se tudo fosse tirado de você agora? Já não tem o que é seguro Já não tem trabalho Já não tem água Já não tem luz Já não tem comida Fazendo o que? E aí ficou a questão Que foi uma questão Marcante na minha vida De louvar ou não ao Senhor Porque eu me perguntava Então Eu sou filha de crente Eu sou neta de crente Todo mundo da minha família Diz uma oferta Faz isso, aquilo, outro Toda vez que é possível Estar na igreja E a gente está passando por uma dificuldade Desse tamanho A gente está passando dias Que não consegui comprar a comida A gente está passando dias Que não tem água Que não tem luz Muito menos simplesmente Isso nem existe E aí eu ficava pensando E eu falava para o Senhor Por que que tu permitiu isso? Qual é que é o propósito? Será que eu vou ficar aqui Só para morrer? Será que essa prova Não é uma prova Mas é um fim Da nossa vida? Chegou a um ponto No qual você ia para o mercado E não era que você não tinha o dinheiro Você pode apreter o dinheiro? Só que o estante estava assim Não tem nada lá Então você vai para o mercado E fica olhando para a pessoa Que está na caixa Oi? Tudo bem? É? Aqui, né? Então Tinha uma coisa Que é o sabubo do milho O sabubo do milho É o que resta Quando eles vão fazer a farinha Fica a parte verde As folhas Eles pegam isso O moio E façam uma farinha Com isso Que é o sabubo do milho E eu falo uma coisa Que eu sempre falo Novo escandês É o que? Eu tenho um gosto Horrível De verdade Não é bom, não Mas era isso Que a gente tinha No momento E quando chegávamos Na mesa Meu pai sempre falava Ele fazia uma arepa Que é uma comida De laque Foi parecida com uma tapioca Tipo uma tapioca Desse sabubo do milho E eu ficava olhando Para o prato Eu não quero comer Não, pai Obrigada Mas não Eu não quero comer E meu pai falava Senta E agradece E aí Agradecer por isso? Não Agradece 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 Tanto assim Que quando Eu não queria agradecer Por nada Do que eu tinha Porque eu estava Enjoada Eu não gostava Tinha vezes Que quando era com sorte Tinha manteiga Aí Você ia pelo sabor Pelo gosto da manteiga Porque o sabubo não Aí chegou um amigo Meu na casa E Bom Chegou a hora Do almoço A gente não tinha nada Nem macarrão Nem arroz Nada Somente arepa Do sabubo do milho Aí eu fui falar com ele Avergonhada Com vergonha E falei Olha Rafael O nome dele Rafael Rafael A gente vai almoçar Só que Você conhece A situação do país A gente não está vendo Não está conseguindo Muita coisa E só tenho Arepa de sabubo de milho Para te oferecer Está tudo bem? Ou Você prefere Você prefere Não comer Porque Eu vou entender isso Porque ninguém Ia falar Não sim Obrigada Que gostoso Não Era uma coisa Que ele tem Gosto bem E aí Ele começou a chorar A chorar A chorar E eu fiquei muito Impressionada com isso Porque eu falava Por que que você está chorando? Por que chora? Porque quando nós vemos Uma mulher chorando É mais normal A gente está um pouco Mais acostumada com isso Mas você poderia se imaginar Um homem de quase 18 anos Chorando ao mar Um mar de lágrimas Um mar de lágrimas Ele chorava E falava O que que é isso? Porque eu nunca tinha visto Ele nem uma alegriminha Nada Era a primeira vez Que eu tinha visto ele chorar E quando ele conseguiu Se acalmar Eu perguntei O que foi? E ele falou Olha Paula Eu vou te contar uma coisa Os últimos três dias Dois dias Eu passei Pelas pulas Procurando um lixo Alguma coisa Então é claro Que eu vou te aceitar Uma arepa de sábado E foi nesse momento Que eu fiquei tão chocado Porque eu reclamava Eu reclamava Da arepa Eu reclamava desse gosto Porque não tinha um bom gosto Porque era o mesmo Dia e noite Dia e noite Dia e noite Todo dia era o mesmo Porém Nunca faltou nada Na minha mesa Pessoas que estavam Procurando alguma coisa Que servisse Aleluia Eu reclamava Eu reclamava Agora entendi Por que meu pai falava Vai agradecer O que você tem Vai agradecer O que o Senhor O que você tem A tua casa Porque não importa Se você acha que é pouco Se você acha que é muito Porque a verdade é Que é o Senhor Quem providencia É o Senhor Quem traz pra nós Isso era tudo Que a gente tinha Mas era mais que suficiente Até Pra ser um candor De bênção Pra outras pessoas Aleluia Eu nunca teria imaginado Isso antes desse dia Porque eu falava A gente tenta um pouco É impossível Que nós Podessemos ser Ser a pessoa Que abençoa Ao contrário Temos que ser Os abençoados Porque eu falava Deus por favor Envia alguém Com um piz Com um macarrão Alguma coisa E o Senhor Eu tinha isso Na minha casa Pra trazer bênção Pra aquela coisa Eu fiquei tão impressionada Com isso Mas é uma coisa Muito impressionante Porque quando o Senhor Ele faz coisas Na sua vida A gente Tente a esquecer Aí quando nós saímos Do Peru Da Venezuela Chegamos no Peru A gente chegou E não tínhamos casa Não tínhamos família Não tínhamos amigos Não conhecíamos Até a gíria muda Então a gente ficava Me dava um refrigerante O que? Refrigerante O que? Uma Coca-Cola Ah, tá Porque era uma gíria Diferente na Venezuela Do que no Peru E aí Nesse tempo Que a gente Começou a chegar No Peru Foi um tempo De muita solidão A gente tinha O recurso Tinha comida Tinha trabalho Mas a gente Estava sós Não tinha ninguém A gente não ia Pra casa da avó A gente não ia Compartilhar Com os tios Com os primos A gente A gente não tinha Amigos Na escola Porque a escola Também trocou Trocou tudo Aí eu comecei A trabalhar E tinha que trabalhar A duas horas Da minha casa Doze horas Do dia Então eu estava Fora da minha casa Dessas três horas Chegava quase que Para jantar E dormir Praticamente isso E foi um tempo Que eu comecei Outra vez A reclamar Para o Senhor Senhor Mas por que Que tu nos tirou De lá Pra ficar aqui E não fazer nada Será que eu vou Morrer aqui Outra vez Não era melhor Ter ficado lá Na Venezuela Porque pelo menos Eu tinha amigos Pelo menos Eu tinha minha família Pelo menos Eu tinha isso Aqui no outro E eu deixei de ver As bênçãos Que eu tinha lá E o Senhor Foi trabalhando Comigo A do ponto Que a gente Conseguiu uma igreja Pra começar A congregar E foi providenciando E já não tive Que trabalhar Nesse horário Eu consegui Completar o meu estudo Me formar No ensino médio E foi uma bênção Nesse momento Até o ponto Que nessa mesma igreja Que a gente Começou a congregar Eu conheci O que agora É meu marido E o Senhor Fez tudo Se alinhar Conforme a Seu propósito E nesses dias Que a gente Chegou pra cá Pra o Brasil A gente A gente Está somente Esperando A citatura De um papel Pra conseguir Ir embora E voltar A obra Aí Eu fiquei triste Porque eu estava Acostumada A trabalhar E fazer isso Aqui no outro Tudo bem Só que Quando a gente Fica Somente Olhando A gente A gente Reclama Quando não Tem Reclama Quando Temos Reclama É assim provação, e merivar significa rebelião, e olha que coisa tão interessante, quando nós transformamos aquilo que tinha que ser um descanso em Deus num tempo de provação ao Senhor num tempo de rebelião ao Senhor então, por que que eu vou falar isso, irmão não transforme seu tempo de descanso no Senhor, num tempo de provar ao Senhor, não transforme seu tempo de descanso num lugar de rebelião se você está passando dificuldade louve, se não, louve também, se você tem provação louve, se não tem, também louve porque tudo que a gente tem aqui pode ser tirado a gente não sabe o que vai acontecer amanhã mas nós temos a vitória garantida em Cristo Jesus então, se você passa por este mundo, você vai passar por provações, vai passar por dificuldades é isso que Jesus falou mas Jesus também falou que Ele ia estar conosco até o fim dos dias então, se aprende a essa palavra se aprende a isso porque o Senhor está contigo e Ele não te deixa para essa oportunidade em nome de Deus